Agora vem comigo porque a Rosemarie continua aqui. Já aproveitamos a pausa, passamos a fita nos buraquinhos feitos no EVA no bloco anterior e a gente vai dar sequência à montagem. Então terminando aqui, ó, vendo que ficou preso pra gente encaixar a capa do caderno aqui, ó. Ah, tem que ser cola pra passar nos dois, né? Isso, ó, tá vendo? Então essa é a parte da frente, aqui é pro lado de dentro e aqui pro lado de fora. Legal. No final, como você faz só o acabamento, Rosemarie? Eu só coloquei um pinguinho de cola. Ah, só dá um... É, pode ser cola quente ou cola instantânea, tá? Ok. Então aqui agora vamos pra montagem do... Ó, eu passei o sombreado em todas as pecinhas, até no vestidinho também, ó. No sapatinho, no lacinho que vai aqui do vestido, tá? E aqui também, ó, em volta. Então a gente vai centralizar esse aqui e vamos colar com cola instantânea. Pode ser cola quente também, tá, pessoal? É que a cola instantânea, ela vai mais rapidinho. E agora a gente vai colocar a bonequinha. Vamos centralizar ela aqui direitinho. Eu deixei as mãozinhas e os pezinhos livres, tá? Eu colei só um pouquinho aqui na cabeça. E um pouquinho aqui no corpo. Aí vamos com o vestidinho. Ó, o vestidinho também, ó, Tati, tem várias opções, ó. Você pode fazer cor de cabelinho, pode escolher também qual quiser, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O vestidinho também. Eu coloquei um pinguinho aqui nas alcinhas. Tá? Ela tem um detalhezinho aqui também, ó, do vestido. E vai aqui dentro da gola, ó. Vai dar um charmezinho. Aí a gente cola aqui as alcinhas bem no cantinho aqui. Aqui eu fiz uns risquinhos aqui no vestido, ó. Aí a gente passa o EVA também pra dar um assombreadinho. Aqui na hora de colar, pra dar um 3D, vamos dizer assim, eu coloquei um pouquinho de cola aqui e segurei o vestido assim, meio levantadinho. Eu achei que a gente tivesse colocado até um pouquinho de enchimento. Nem precisou. Não, não. Só o... Só levanta mesmo. Só levantar mesmo, ó. Um pouquinho aqui também, ó. Então eu seguro aqui na posição que quer o vestidinho e cola, ó. Então ele já vai ficar... Quem quiser pode aquecer um pouquinho o EVA também. Aí ele vai fazer... Quem quiser fazer aquelas ondinhas no EVA, é só aquecer ele. Tá? Aí agora vem o cintinho. Ó, o cintinho. E o sapatinho. Já é os dois sapatinhos juntos, tá? É só colocar a cola. Agora o cabelinho. Eu escolhi esse mais escuro que destacou. Então a gente abaixa as mãozinhas dela e centraliza o cabelinho aqui. Não coloca muito pra baixo não, porque senão depois não dá pra desenhar o olho, tá? Fica pouco espaço do rosto. Aqui. Aí se quiser pode colocar uma fitinha aqui também, ó. Pra dar um detalhezinho que nem eu fiz no outro. Tá? E aqui pode colar também. Então a mãozinha fica livre. Aí se quiser fazer alguma outra posição com a mão dela, fazer algum outro charmezinho. Só não esquece de sombrear do outro lado então, tá? Se for fazer esse detalhe com a mãozinha. Se for deixar pra cima, sombrei de um lado só. Aí agora vamos fazer o olhinho dela. Ela tá com o olhinho fechado. Esse olhinho, deixa só um... Quer ver? Se é pra baixo? Ah, pra cima. Assim. Aqui. Os olhinhos, o narizinho e a boquinha. Aí faz os... Os cílios. Uma maquiagenzinha com o dedo. A bonequinha tá pronta. Aí a gente vai colocar na capa. Centraliza direitinho aqui. Quem quiser pode colocar rendinha aqui, ó. Também pra enfeitar. Aí vai do gosto de cada um. Quem quiser rendinha, bordado inglês. Esse aqui eu coloquei aqui. Uma tirinha mesmo, né? Deu um espacinho aqui. Coloquei ele aqui. Ele vai ficar ali em cima. Esse aqui, por ele ser texturizado assim, ele demora um pouquinho mais pra colar. Então, é só ter um pouquinho mais de paciência com a cola. Agora, pegar o caderno e encaixar. Esse excesso aqui. Agora, vamos virar. Esqueci de colar. Aqui, ó. Encaixa a capa aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Ela fica com uma certa folga que você pode trocar a hora que você quiser o caderno. Aí, fecha. Puxa só a capa pra cá. Encaixa essa. Aí, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou testando aqui, ó. Eu vou fechar até onde essa tira aqui vai me dar o espaço pra mim fechar o caderno tranquilo. Aí, eu colo essa parte aqui. Colo instantânea ou cola quente. Deixa aqui ver secando. E aqui, a gente vai colar a bonequinha. Mais uma dica. Rosemaria Sante. Trazendo pra gente a sugestão aí na capa de caderno. Aí, tem os enfeitinhos, né? Esse daqui é cortado com os cortadorzinhos, tá? Ó, tem coração, tem estrelinha, tem florzinha. Aí, a gente vai decorando do jeito que quiser. Vou divulgar os contatos da Rosemaria. Tem e-mail, tem telefone. Os meninos vão mostrar também, mais uma vez, aí a peça pronta. E aí, você vai decorando, vai brincando com os elementos. Sugestão do estojo pra combinar. Achei super legal também. Logo, logo, a Rosemaria volta pra trazer mais essa dica. Você pode montar o kit na sua casa. E qualquer orientação, é só falar com a Rosemaria. Tem o telefone, 0 operadora 19 992217257. Tem o e-mail, rosemariaartes.com.br Pode procurar também a Rosemaria nas redes sociais. Isso. Acompanhar todas as atualizações. Você vê, mais uma vez, os outros trabalhos expostos. Inclusive, já alguma inspiração aí pra Páscoa. Logo, logo, a gente vai, inclusive, trazer aqui, passo a passo de Páscoa. Pras nossas arteiras já iniciarem a produção. Pra mais essa data comemorativa. E é com muito carinho e alegria que a gente se despede da Rosemaria. Obrigada, viu, Rosemaria? Mais uma vez, participa conosco. Obrigada pelo mimo que você nos cedeu. Lembrando, no finalzinho do programa, vocês que ligarem pra nossa emissora e participarem do sorteio, vocês vão concorrer a uma cenoura. A gente tem aí essa peça linda que a Rosemaria nos cedeu. Participem do sorteio, lembrando, o sorteio aberto pra todos os telespectadores. Você que tá me assistindo de qualquer cidade, de qualquer lugar, pode participar. Seja por telefone ou através do Fale Conosco. Boa viagem de recado pra você, Rosemaria. Você sabe que eu tava conversando ainda hoje com a minha diretora? A gente tava lembrando de uma aula que a Rosemaria deu. Você lembra das almofadas de Tartaruga Ninja? Foi o maior sucesso ano passado. Ih, o que teve de criança. Os meninos adoraram, pediram pras mamães fazerem. E é isso que é muito bacana. Além da gente poder compartilhar com vocês aqui na TV, ao vivo, em cores, depois fica esse legado disponível na internet. Tudo gratuito, vocês podem acessar. Gente, o arquivo do mulher.com é imenso. São muitas aulas, muitos vídeos, as técnicas variadas de artesanato. Com certeza, você vai encontrar uma peça muito bacana lá. Então, você que, de repente, por um motivo ou outro, não pode assistir o nosso programa todos os dias, ou quer relembrar algumas aulas antigas, faz uma visita no nosso site. Vale a pena buscar, tem muita coisa bacana. Hoje eu até comentei com a diretora do programa Soraya sobre essa aula que foi o maior sucesso das almofadas de Tartaruga Ninja. Então, fica uma sugestão para vocês. Está tudo no site, é só acessar.